Retratação. Audiência de retratação. Onde está prevista? O que é isso? Doutor, quero retirar... Deixa eu tomar uma água aqui. Doutor, quero retirar a queixa. Quero retirar a queixa. Vai chegar 200 mil pessoas falando isso pra você. Quero retirar a queixa. O que ela tá falando? Retratação da Lei Maria da Penha. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Em quais crimes? Pouquíssimos, tá? Nas ações penais públicas condicionadas à representação, só nos crimes em que a ação pública é condicionada, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido do Ministério Público. O que é importante aqui pra você? O que é importante? Primeiro ponto. Antes de recebida a denúncia. Então, meu amigo, quando a pessoa fala que quer retirar a queixa, você tem que falar assim, em que fase do processo está. Se for antes de receber a denúncia, no mesmo dia, no mesmo momento, porque o promotor pode oferecer a denúncia a qualquer segundo, você vai pegar uma declaração da vítima falando que quer, não quer mais representar o réu por aquele crime, que quer retratar da representação. Vai fazer uma peça simples chamada Retratação da Representação, tá? E aí você vai apresentar pro juiz naquele mesmo segundo. Principalmente se for digitar o processo. Retratação da representação e apresentar na hora. Bum! Por quê? Porque tem que ser antes do recebimento da denúncia. Quando que eu posso fazer isso? Em quais crimes? Em todo crime que for de condicionado. Normalmente vai ter um crime que vai acontecer isso, que é o de ameaça. É o mais comum, que você vai ver mais comumente na prática, a ameaça. Vai caber aqui essa retratação. Lesão corporal cabe? Não, ainda que for lesão leve. O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação pública incondicionada, tá? Então, não cabe. Rodrigo, por que isso aqui não cabe? Por que? Afastou a lei 9099. É por isso, tá? Esse é o sentido aqui. Então, não me venha com pedido de retratação com crime de lesão corporal. Vai ter outra coisa pra você fazer, tá bom? A audiência de retratação prevista no artigo 16 da lei 11.340 apenas será designada no caso de manifestação expressa ou tácta da vítima e desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia. Tudo isso daqui que você tá vendo são súmulas, vamos dizer assim, são, como que eu posso dizer? Informativos que o próprio STJ colocou. Então, isso aqui é ideias do STJ, tá? Isso aqui não foi eu que tirei da minha cabeça. São ideias do STJ. Então, entenda, não é automática a lei. A retratação precisa estar expressa, tá? Pode ser tácta? Pode, mas ela tem que ter falado que ela não quer mais aquele crime em um depoimento e antes do recebimento da denúncia. Pode ser tácta. Mas, o simples fato dela não falar, olha isso aqui, se ela não falar, se ela não falar que quer representar, vocês vão ver um pouco mais pra frente. O simples fato dela ir à delegacia já é considerado representação. Rodrigo, mas eu não concordo com isso. Eu sei, mas seu réu vai se ferrar porque você não concorda com isso. Então, entenda que precisa de um pedido expresso. Pegou o casalzinho, chegou lá, vou atuar pela vítima. Vítima, tem certeza que você quer isso? Você não tá apanhando, não tá no ciclo? Não, não estou. Então, ok. Primeiro passo, retratação da representação que você fez, se for um crime de representação. Beleza? Se for queixa, é a mesma coisa. Aí você pode pedir pra tirar a queixa. Audiência. Como é que funciona essa retratação? A vítima vai lá, o juiz vai perguntar pra ela. Tem certeza que você quer se retratar do crime? A vítima tem que ser orientada a falar, tenho certeza que quero continuar. Se for um delito, importante, importante. Se for um delito de ameaça mais lesão. Posso pedir? Pode. Pode. Com relação à ameaça. Tá? Pode dar ameaça. Beleza? Da lesão não. Então, o que vai acontecer? Ela vai ir pra essa audiência, vai tirar a ameaça e a lesão vai ficar lá pro processo correr só com relação à lesão.